Êêê! Mota de que geral isso agora sim Sou água de rio Procuro Mas não Encontro o mar Sou a vela acesa No escuro Buscando Teu olhar Não consigo Entender A razão e o Porquê De você Me abandonar Meu coração Brisioneiro Desse amor Dessa grão sem corte Vivendo Se pudesse sentir A minha dor Voltaria pros meus Braços correndo De dentro de mim Fiz além do que eu Pude dar suas Atitudes São de quem Nunca sonho Amar ninguém Nunca sonho Amar ninguém